Luto, indignação, justiça. Sentimentos que motivaram quase 30 mil pessoas a retornarem às ruas do Centro Cívico em Curitiba na terça-feira, 5 de maio, sétimo dia após o massacre de trabalhadores que entrou para a história do Paraná. Servidores estaduais, estudantes, profissionais liberais e vários representantes de segmentos da população uniram-se em solidariedade aos trabalhadores paranaenses violados no direito constitucional da liberdade de expressão. A voz do povo, mais uma vez, reboou pela cidade. O que a gente viu aqui foram cenas de guerra, assim, a gente até agora, quando lembra, quando vê os vídeos, o coração aperta, porque a gente viu cenas horríveis aqui, sabe? Que a gente quer esquecer para dormir direito, mas a gente quer que o povo nunca esqueça do que aconteceu aqui. O sentimento é de muita revolta, né? É de uma sensação de que a gente está vivendo na ditadura de novo, é uma repressão. Eu espero que essa indignação, ela chegue num patamar de luta para mostrar que os direitos nossos não estão havendo. Na caminhada até a Praça Nossa Senhora de Salete, muitas palavras de ordem foram ditas, com a firmeza dos que já não suportam mais, tanto desrespeito e injustiças cometidos pelo governo do Estado. E se o povo se unir, o Beto Ruiz já vai cair! E se o povo se unir, o Beto Ruiz já vai cair! E se o povo se unir, o Beto Ruiz já vai cair! O sentimento é de revolta, de inconformidade, mas ao mesmo tempo de dever cumprido, de mesmo com o rosto querido, poder estar de cabeça erguida, porque eu estava do lado certo, lutando pelo que é justo, contra a tireria de um governo que desconsidera as suas regiões. Concentrados em frente à Assembleia Legislativa do Paraná e ao Palácio Iguaçu, os manifestantes lembraram as cenas de violência do dia 29 de abril, uma data que jamais será esquecida. Assembleia Legislativa do Paraná e ao Palácio Iguaçu,